Olha, no fim de semana o Bispo de Lorena, Dom João Inácio Miller, abençoou um novo espaço comercial da cidade. O Boulevard Francesco, como é chamado, é uma homenagem a São Francisco de Assis e fica em frente à estação de trem, ao lado da Casa de Missão da Canção Nova. Dom João Inácio agradeceu o cofundador da Canção Nova, o Erington Jardim, pelo apoio na construção deste espaço.